A Académica regressou às vitórias no campeonato. Triunfo por 1-0 sobre o Unidos do Norte. O jovem Marcinho foi quem marcou o único golo do jogo. Regresso às vitórias da Académica depois do empate bastante comprometedor na ronda anterior ante o Benfica. A primeira parte foi enfadonha e com muito pouco para contar. Os Unidos do Norte organizaram-se bem defensivamente e os campeões regionais tiveram dificuldades em criar ocasiões de golo. Nathanael Pires, o treinador da Académica, ainda tem a conquista do bicampeonato na cabeça e ao intervalo fez entrar o jovem Marcinho que acabaria por desbloquear o jogo aos 53 minutos. Os Unidos do Norte, penúltimo classificado, reagiram da bola parada com o cabeceamento da Ivan a ser defendido pelo guarda-redes Petit. A 5 minutos dos 90, Nelito desmarcou o Marcinho e este ficou muito perto do bis. Remato ligeiramente ao lado. Num último suspiro e através de uma bola longa, os azuis da achada grande atrás ameaçaram o empate com o capitão Nelito a cortar mesmo em cima da linha de golo e impedindo o toque final de Lúcio, para desespero deste. Final do jogo, a Mica avança para os 45 pontos e continua a acreditar na renovação do título conquistado em 2020. Os Unidos do Norte permanecem abaixo da linha de água a duas jornadas do final do campeonato.